A obra é uma coletânea de ensaios feita por professores, pesquisadores e alunos do programa de mestrado em direito da Universidade Católica de Brasília. A intenção da obra é gerar discussão em cima de temas atuais. Os temas que o livro aborda são essencialmente temas novos e casos concretos. Então, na verdade, nós não pretendemos com o livro, de nenhuma forma, concluir nada. Nós queremos criar polêmica, levantar situações, para que outros estudantes e pesquisadores de pós-graduação possam também se debruçar sobre o tema e opinar e tornar esses temas mais dinâmicos e mais polêmicos. Os temas do livro aparentam ser muito diferentes uns dos outros, não é mesmo? Mas o que o organizador explica é que eles têm muito mais em comum do que se imagina. Dou um exemplo, que é em relação ao meio ambiente. Então, hoje a gente tem uma série de normas que são de proteção do meio ambiente. A gente até fala de desenvolvimento sustentável, que o direito ao meio ambiente sadio seria um direito humano de terceira geração. E, na verdade, depois a gente vai falar sobre o comércio. Então, quer dizer, hoje a gente tem uma estimativa da própria Organização Mundial do Comércio, que o comércio esse ano mundial vai crescer em 3,3%, para o outro ano já em 5%. Então, a gente está falando de muitos bilhões de dólares sendo movimentados todos os anos. E o que a gente não consegue fazer nessa ponte? Então, é o seguinte, a maioria dos bens que eu comercializo, se não todos os bens que eu comercializo, eles são feitos de produtos naturais. Eles têm insumos naturais. Então, eu vou fazer extração de metais preciosos, eu vou fazer extração de outros materiais. No meu processo de produção, eu vou acabar jogando químico na água. Eu vou acabar, então, fazendo com que o solo absorva uma série de propriedades que não seriam dali. A própria construção de parques industriais vai ter impactos no meio ambiente. Então, a nossa ideia é tratar o seguinte, tanto um quanto o outro são imprescindíveis. Então, eu tenho que proteger o meio ambiente, porque, na verdade, a sadia qualidade do meio ambiente é indispensável para a saúde humana. E eu tenho também que permitir o comércio, porque o comércio vai dar para a gente o nosso direito ao desenvolvimento. O ministro Humberto Martins foi um dos presentes no lançamento. Ele explica que os temas abordados não interessam apenas a juristas. Essa obra é de grande relevância, porque a própria Constituição Federal, entre os princípios consagrados, está a dignidade da pessoa humana. E os direitos humanos é de fundamental importância para a nossa vida diária, sobretudo com relação à liberdade, à dignidade da pessoa, os direitos sociais. E a pessoa humana deve ser respeitada como cidadão e, sobretudo, tendo a dignidade com relação às oportunidades na vida. E a obra também tem a contribuição dos servidores Marcelo Cruvinel e Joel Arruda. Marcelo escreveu sobre a inclusão da Rússia na Organização Mundial do Comércio. E Joel falou sobre a justiça transicional. Ele restaura a história do Brasil em relação à tortura. Quem tiver interesse, encontra o livro no site www.livrariadeplácido.com.br Todos os livros lançados no Superior Tribunal de Justiça também são doados para a Biblioteca. E o livro no site www.livrariadeplácido.com.br 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 Obrigado.